Gente, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério que tá em pauta. Eu não falo muito sobre esses assuntos, mas eu quero que o meu canal seja um canal de entretenimento que eu posso usar pra me comunicar dos meus sentimentos e sobre o que eu tô sentindo e sabendo, coisas atuais, minhas opiniões, coisas assim pra vocês me conhecerem também. Então, um amigo Pedro, lá de Minas, falou comigo e me deu a ideia de falar sobre o assunto da Momo, que tá muito em pauta agora e que, assim, eu vou demonstrar meu total descontentamento, não só com as pessoas trouxas idiotas que fazem esses vídeos que tão circulando pras crianças se suicidarem ou matarem as pessoas, mas também pelo descontentamento com a educação. Eu fico chocada como as pessoas não cuidam mais dos seus filhos. Simplesmente compram, quem tem condições, compra um tablet, pega. Pega um celular, filhos de 2, 3 anos, 1 ano. Ai, que bonitinho, sabe mexer no celular. Tem muitos estudos que mostram que a criança não deve ficar mexendo no celular, não deve expor as crianças, assim como não deve expor a criança a açúcar, a refri, a várias coisas que a criança não conhece, ela também não conhece tecnologia, e ela, então, fica como se fosse, vou fazer, puxar o assado pro meu lado da nutrição, é como se fosse, tu introduzir um alimento, tu introduz um alimento errado, tu introduz a tecnologia errada. Agora, se tu tem uma criança pequena, incomoda, tu não quer educar, então, pelo menos, bota algum aplicativo que restringe o uso desses outros tipos de aplicativos, de chat, de essas coisas, pra diminuir um pouco esses crimes que acontecem de pedofilia, pornografia infantil, de tudo, tudo. Então, não tem como, simplesmente assim, as pessoas simplesmente virarem as costas e deixar essa geração de mimados, crianças mimadas e chatas, falta de educação. Ah, simplesmente vou largar um tablet e depois eu quero ver quando se tornarem adultos. E eu gosto bastante de ver no Face que tem síndrome do Peter Pan, síndrome do floco de neve, síndrome de não sei o quê, e que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo mais, devagar, vivendo mais, mas isso não significa que elas têm que crescer com 50 anos, que agora falam, muitos médicos, que a adolescência vai até os 30, mas tu tem que agir que nem um retardado até os 30? Pelo amor de Deus, faz muito tempo que eu não acho que nem uma retardada, já passei dessa fase da adolescência, eu acho. As pessoas têm que se pôr. Maturidade, responsabilidade, essas coisas a gente tem que ter desde criança. Dá um instrumento musical pro teu filho, não dá um tablet. Dá um instrumento musical e quem sabe, se tu não quer pôr ele numa aula, bota numa videoaula. Faz teu filho aprender autodidata. Agora não fica botando videozinho do Felipe Neto, de youtuber desse tipo, ai, vamos trollar, vamos trollar. Fica fazendo a criança ficar viciada em jogos, ou Minecraft, desses mais inocentes, ou daí tu já vai pro Fortnite, esses tipos de jogos, como GTA, pra crianças muito jovens. Se tem uma classificação no jogo, ela não pode jogar. Não sei se alguém já olhou a classificação do GTA. Até um, tudo bem, um bem inferior. Deixa uma criança menor jogar. Agora tu já vai botar o San Andreas, vai ser uma boa diferença. Então, eu nem sempre tô certa, nem sempre sou do politicamente correto, até porque eu acho que nem tudo na vida tem uma verdade absoluta, mas eu acho que, claro, cada pai sabe cuidar do seu filho. Agora, negligenciar a educação do seu filho é tu não gostar da criança. Porque quando a criança crescer, ela não vai te agradecer pelo que tu fez com ela e tu vai sofrer muito mais do que tu podia ter sofrido na infância dessa criança. Além de ter chances de ser uma adolescente super rebelde. Então, eu dou... Claro, eu não sou mãe ainda, mas eu estudo bastante sobre esse assunto. Eu gosto bastante desse assunto. Então, eu acho que as pessoas têm que cuidar mais. Têm que tentar educar as crianças, certo? Como é que antigamente, claro, hoje em dia a gente não vê por aí só adultos educados, mas é muito mais do que crianças e adolescentes. Muito mais. Se tu passa na rua, as crianças e os adolescentes não te cumprimentam. Então, eu sei tudo que nem aquela fase que tem na adolescência que chamam aqui de bichinho do mato. Não querem cumprimentar, não querem isso, só querem ficar no celular. Isso é totalmente errado. Tem que forçar as pessoas a cumprimentarem. Ai, quando eles forem adultos, eles também vão querer ser bichinho do mato? Que como tem hoje em dia. Então, pensem nisso. Eu queria fazer um vídeo pra refletir. E... Vamos entrar na mão. Me perdi um pouco. Me indignei. Então, eu acho que essas pessoas que são completamente retardadas de fazer vídeos que mostrem essas coisas no meio, tem que ser retardado, assim. Olha, tem que ser internado num hospital. Porque olha a cabeça da criatura de fazer um vídeo que as crianças vão ver sabendo que na sociedade atual os pais não cuidam o que as crianças estão vendo. A maioria não faz isso. Então, ai, vamos aproveitar. Vamos fazer as crianças se suicidar e matar os pais. Tipo, por quê? Por quê? Porque tu inventa isso, sabe? Essas pessoas que sabem fazer esses vídeos, que sabem mexer no computador, no software, no tudo. Por que elas não usam pro bem? Por que elas não vão trabalhar com uma coisa, assim, que desenvolva? Não, vamos ter que entender pro mal. Vamos fazer coisas idiotas e botar no YouTube. Então, é isso que eu queria passar pra vocês essa mensagem. E espero que vocês me escutem e levem a série. Porque realmente é uma coisa bem séria e é uma coisa que tá se alastrando e daqui a pouco a gente não vai mais ter como parar. Porque, como todo mundo sabe, caiu na rede. Não dá mais pra tirar. Então, isso também serve de, já que a gente tá falando do assunto, de aviso para os pais que deixam as crianças serem youtubers desde muito cedo. Eu acho bem errado aquela exposição a que botam as crianças, porque esses dias eu fui ver uma guriazinha, tinha feito um vídeo inocente, um vídeo inocente, assim, falando dos petrechos de três espias demais e tal. Como eu brincava, eu pegava uma caneta, um batom, fingia que era um laser, igual tem um desenho, e as pessoas não sabiam nem escrever direito e xingando a guria. Pessoas velhas, pessoas assim, 60, 30, 20, 15, xingando a guria, totalmente analfabeta, escrevendo tudo errado. E eu escrevi um texto xingando as pessoas, dizendo pra cuidarem das suas vidas, aprenderem o português primeiro. Eu não sou exime em português, mas pelo menos eu sei escrever. Então, pensa um pouco antes de falar e escrever, e se põe no lugar do outro, porque a pessoa tem sentimentos, principalmente uma criança que tá ali, feliz, botando o seu vídeo. Assim como eu ficaria chateada, e já aconteceu, de uma pessoa me responder um negócio dos meus vídeos, mas tudo bem a opinião dela, o ridículo, sabe, que se falar uma coisa nada a ver, tudo bem. Mas agora ficar disseminando ódio nos comentários das pessoas, das crianças, pelo amor de Deus, não tem nada pra fazer, vai lavar uma pia de louça. Então, pensem nisso aí, e se alguém quiser me dar um retorno, nisso aí, porque vamos construir uma sociedade inteligente e educada de crianças. Até mais!